sobre este jogo e depois pergunto-lhe também, creio que houve só um remate do Famalicão à baliza, se esperava outra capacidade criativa da sua equipa para esta partida? Sim, fizemos um remate enquadrado e mais seis, que não foram enquadrados sete remates. Parece-me redutor falarmos só do número e o volume dentro das zonas de finalização. Penso que tudo o que aconteceu antes disso também é importante analisar. Houve momentos de jogo que tivemos dificuldades, a primeira parte, em construir, em criar, em finalizar. A segunda parte, principalmente depois de sofrermos o golo, conseguimos fazê-lo, conseguimos desorganizar o Sporting, conseguimos desorganizar a sua pressão, conseguimos criar, conseguimos chegar às zonas de finalização e tivemos as sete tentativas de golo, com seis remates que passaram ao lado e um que, de facto, vai à beleza. Sem português, é pouco, sim, é pouco e até porque perdemos o jogo, não conseguimos marcar golos. Mas, no entanto, a forma como jogamos, quando precisámos, de facto, de estabilizar o Sporting, fomos competentes nesse momento. Antes disso, não fomos, porque jogámos como uma equipa forte, uma equipa fisicamente muito robusta, tecnicamente muito boa e taticamente excelente. Portanto, o desafio era alto, mas nós nunca virámos a cara às coisas. Lutamos até ao fim, disputámos o jogo como prometemos e como vamos fazer sempre. João Paulo Almeida, RTP. Na primeira parte, era esta... a equipa não teve qualquer... não conseguiu passar do meio campo. Era essa a ideia defensiva que tinha pensado para a primeira parte do jogo? Não. A nossa ideia... a ideia do Famalicão é jogar, ter a bola, controlar o jogo, se possível dominá-lo e atacar o adversário. Ora, só que aí é que está a chave, é no adversário. O que é que o adversário nos permite fazer e se nós temos capacidade e competência para o fazer. E, quer dizer, encontramos uma equipa muito forte. Portanto, a nossa estratégia é claramente que não é essa, mas temos de ter estratégias para quando não temos essa capacidade, se o adversário está a ser mais forte do que nós, conseguirmos fechar os caminhos da nossa baliza, tentar recuperar a bola e levar o jogo para zonas mais subidas. Mas, uma vez ou outra, fomos fazendo, mas, como disse, um adversário fortíssimo, fisicamente muito agressivo, isto no bom sentido, claro, com movimentos e com comportamentos em cima da nossa linha defensiva muito intensos, mas tivemos, nesse aspecto, tivemos muito bem. E vai ser fácil de perceber a dificuldade que as equipas vão aqui passar com este tipo de jogo, um jogo de muita intensidade, com muita qualidade. Penso que estivemos bem, tendo em conta a dificuldade do jogo, os jogadores deram uma excelente resposta, estou muito contento com eles. Primeira parte, posso concordar consigo, não é isso que não chega para nós, mas temos noção das dificuldades e do adversário, mas, no geral, porque temos que fazer a análise da geral e do jogo, que é certo é que também permitimos um golo, que nasceu numa bola parada e o Sporting acaba por ganhar, e acaba por ganhar bem. Pedro, Filipe Ribeiro, CMTV. Queria-lhe perguntar sobre o Henrique Araújo, que foi titular frente ao Moreirense, hoje voltou para o banco, entrou na segunda parte, e eu queria-lhe perguntar, na sua opinião, o que é que falta ao Henrique Araújo para se afirmar na equipa do Famalicão e, quiçá, um dia mais tarde no Benfica? Obrigado. O Henrique jogou no último jogo, o nosso sistema tático foi diferente. No último jogo do Moreirense, portanto, jogámos com dois avançados, hoje retiramos um avançado, a opção acabou por cair no Henrique, sair do Henrique e colocar mais um médio, o Gustavo Sá. Neste momento, o que falta ao Henrique? O Henrique está a trabalhar, ele, quando chega do Benfica, vem com uma lesão, teve quatro semanas a recuperar da lesão, portanto, ele está acessivamente, esta foi a terceira semana de trabalho, sem qualquer impedimento físico. Portanto, o trabalho, ele trabalha muito, é um excelente profissional, um excelente miúdo, tem muita qualidade, muita capacidade, vai ajudar muito o Famalicão, dá-nos, tem características que podemos explorar de várias formas, pode jogar sozinho, pode jogar acompanhado com o outro ponta-de-lança, pode jogar em zonas mais recuadas, ou então mesmo com situações e ações de ataque à profundidade. e depois tem uma coisa que é difícil de encontrar, tem capacidade de finalização, tem golo. Portanto, é um jogador que nos vai ajudar seguramente.